O ideal para uma proposta legislativa para a internet é que ela possa ser pensada democraticamente. Quer dizer, mais do que um conteúdo específico que eu pudesse prever, o interessante é que todas as pessoas que têm interesse no uso da internet possam ter seus interesses respeitados e não apenas a indústria do copyright ou as empresas provedoras de serviço. Por isso, a gente pode dizer que é interessante preservar a neutralidade de rede, é interessante preservar a liberdade de expressão, é interessante preservar a privacidade. São pontos-chave para uma proposta de lei que respeite a internet. Mas, na prática, quer dizer, de forma concreta, isso só vai acontecer se essas leis forem construídas de forma transparente. E exatamente isso não aconteceu, por exemplo, com o Acta, que foi negociado sem transparência internacional. Ou os outros projetos de lei no Brasil e fora que são pensados unidirecionalmente, apenas criminalizando as violações de direito autoral, por exemplo.